O prefeito interino de Mariana, Juliano Duarte, anunciou através de live realizada ontem a compra de 60 mil vacinas Coronavac. Ele também falou das restrições que impõem a onda vermelha do programa Minas Consciente, entre outros assuntos. Vamos ver. O prefeito em exercício, Juliano Duarte, falou pela primeira vez na última segunda-feira como chefe do executivo e informou a ocupação máxima dos leitos de covid-19 na cidade. E nós estamos com um quadro muito preocupante. Hoje, todos os leitos disponíveis no Hospital Monsior Horta, na Santa Casa de Ouro Preto, a qual Mariana participa da micro-regional, estão 100% ocupados. Os nossos leitos de covid-19 que foram criados através de uma medida da Secretaria de Saúde de Mariana já estão sendo utilizados, funcionando 24 horas por dia. A nossa Policlínica Municipal está funcionando 24 horas por dia. Resumindo, hoje nós estamos na nossa capacidade máxima e medidas precisarão ser tomadas para preservar a saúde pública da nossa população. Juliano Duarte anunciou medidas que serão tomadas pelo governo a partir da próxima quarta-feira, dia 6, e que tem o objetivo de conter o avanço do vírus na cidade. Vamos iniciar, a partir de quarta-feira, a fiscalização dos comércios da nossa cidade, a qual o programa Minas Consciente nos impõe. A Guarda Municipal irá realizar a fiscalização. Iremos colocar inserções nas rádios. Iremos fazer uma campanha com carros de som. Iremos colocar outdoor na nossa cidade com campanhas de conscientização da população e vamos fazer um contrato de emergência para que agentes de endemia possam nos auxiliar e fiscalizar os bancos, os bares, os restaurantes e as praças públicas com apoio da Guarda Municipal e, se necessário, a Polícia Militar de Mariana. A cidade de Mariana também entrou na fila de compra das doses da vacina Coronavac e prevê a contratação de mais profissionais da saúde. Determinei hoje ao secretário de Saúde, Danilo Brito, a compra, o protocolo de intenção de compra de 60 mil doses da vacina. Esse processo está em elaboração e, essa semana, iremos protocolar a nossa intenção de compra e o nosso objetivo é vacinar toda a nossa população. Não iremos medir esforços. Iremos contratar mais profissionais de saúde, iremos criar um protocolo de vacinação e iremos comprar todos os insumos que forem necessários para que essa ação ocorra. O prefeito em exercício, Juliano Duarte, finalizou a live fazendo um pedido e alertando a população. Peço às pessoas para evitarem ir nas unidades de saúde se não realmente tiverem um diagnóstico, se tiverem uns sintomas. Evitem procurar desnecessariamente as nossas unidades, porque elas estão sobrecarregadas. Nós estamos com pacientes internados nos nossos leitos de covid e a situação é preocupante, porque ela está piorando. Vou pedir ao comandante da guarda, ao secretário de Segurança Pública e ao comandante da Polícia Militar a fiscalização das praças, bares e jardins, principalmente nos finais de semana, onde temos a maior aglomeração. E medidas serão tomadas. Peço à população que nos ajude. Não adianta somente o poder público fazer a sua parte se a população também não contribuir. Então é esse recado que eu venho passar para toda a população de Mariana hoje. Infelizmente, são notícias que eu não gostaria de dizer, mas como chefe do Executivo, não vou furtar da nossa responsabilidade.